Eu quero que saiba, o Departamento de Guerra está espionando você. Esta é a segunda vez que me dá vítus de alerta. Eu digo isso para que não faça nenhuma bobagem, como eu fiz ontem à noite. Se tiver que ser espionante, espero que seja por você. Cometeu medo. Não, Alan, eu nunca se vestimei. Por ordem dos Estados Unidos, a senhora está presa. Sob que acusação? Espionar para os confederados. Este bilhete revela planos de guerra secretos da União contra o Inimigo. Pode ler para mim? Está em código. Então como é que sabe que não é apenas uma receita de bolo? Me procurando? Um comitê do Senado me pediu para demití-lo. E estou demitindo? Mas o que pensa que está fazendo? Você me pediu para interromper o fluxo de informação. Você é muito arrogante. E... Você está aí cheia de si pensando que é o máximo. Você não é nada no meio desta guerra. Absolutamente nada. Quanto sair esse seu ideal realmente vale para você? Quando eu assinar esses papéis, algumas coisas vão começar a andar. O movimento começa. Mas não haverá retorno. Entendeu? Tchau. Tchau. Tchau.